Olá, tudo bom? Professor Vitor, tudo bem? Olá, tudo bom, Luiz? Olá, pessoal, tudo bem? Beleza, todo mundo escutando muito bem aí. Eu vou apresentar o professor doutor Vitor Montagli, ele é professor da São Leopoldo Mandique. Tô com o currículo completinho dele aqui pra não esquecer de nada. Ele é patologista, só porque eu falei do currículo aqui, o negócio já me sumiu. Então, ele é patologista bucal, docente das disciplinas de microbiologia e estomatologia, do curso de graduação, prós-graduação da odontologia, de odontologia, obviamente, da Faculdade de São Leopoldo Mandique, Campinas, e autor do livro Orientações e Odontologia sobre Proteção Respiratória em Tempos de Covid-19. Então, além disso, ele tá ajudando aí o CROSP a montar um e-book também, o manual, pra quando os dentistas agora começarem a voltar os atendimentos, tá? E vamos lá, professor. Tudo bem? Acertei aí o currículo? É isso mesmo, Luiz. Tem que pedir esse currículo. Pra mim, pode me chamar só de Vitor, que tá ótimo. Tá ótimo, então, Vitor. Bom, a gente fez um roteiro aqui pra ter uma sequência. A gente sabe que tem pouco tempo aí, uma hora passa voando. Esse assunto é gigantesco, né? Muito obrigado aí, professor, por aceitar o convite e estar à disposição aí pra responder as dúvidas, falar com o pessoal ao vivo. E lembrando que essa live vai ficar guardadinha aí no nosso perfil. Depois a gente vai extrair ela e transformar num vídeo que fique pra eternidade. A gente também pede pras pessoas clicarem no coraçãozinho aí. Vamos dar bastante coraçãozinho, que isso espalha mais a live e a gente consegue atingir mais pessoas. Tá bom? Vamos lá, então, professor. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês. Falando de um tema que hoje tá muito em voga, que é uma preocupação pros dentistas. Então, é uma honra poder estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Bom, seguinte, vamos começar, então. Logicamente, a gente tem aí as orientações vindas desde o início desse mês de abril da Anvisa, que o cirurgião dentista, a recomendação é que ele atenda apenas urgências e emergências odontológicas. Agora, mais pra frente, nesses últimos dias, teve um certo relaxamento, pelo menos aqui em São Paulo. Cada estado tá agindo de uma maneira. Cada cidade tá fazendo de um jeito. Cada cidade tá fazendo de um jeito. Então, os governadores que estão com esse negócio na mão, as cidades tentam colocar decreto, o governador caça e o presidente... Não vamos nem entrar nessa parte da política aí, que é bem mais complicado. Mas falando, então, agora estamos, vamos dizer, estamos retornando aos atendimentos. Obviamente, não vamos retornar à normalidade. Vai ser... Tudo vai ser diferente. Eu fui ao supermercado esses dias pra comprar comida e todo mundo, quase todo mundo, 80% já usando máscara, álcool gel. Então, assim, o mundo mudou. E o que a odontologia... Conta pra gente aí o que a odontologia vai mudar e como é que a gente começaria aí o fluxo de atendimento de um paciente. Vamos dizer, eu tenho uma urgência, o paciente me ligou aqui, tá com dor de dente, eu preciso atender esse paciente. Não posso deixar esse paciente com dor. Como é que eu vou proceder aí, nos mínimos detalhes, desde o início? Nos mínimos detalhes, vamos ver se eu consigo fazer essa linha de raciocínio total, Luiz. Mas é o seguinte, de fato, agora mudou. Depois dessa pandemia que a gente está passando, o mundo vai ser diferente. Sem dúvida, no ambiente odontológico, as mudanças vão ter que acontecer. Então, dessa forma, a gente tem que pensar que até a maneira como a gente aborda o paciente antes da consulta, antes dele ir pro consultório, tem que acontecer. Hoje, por sorte, nós temos várias ferramentas automáticas, a gente pode mandar mensagem pro WhatsApp, pro paciente. Então, uma das estratégias, talvez, que possa ser feita é fazer uma breve anamnese, uma breve pergunta pro paciente, pra perguntar como que ele está se sentindo. Se ele teve algum sintoma de falta de ar, se ele teve febre recentemente, se ele teve algum mal-estar que incapacite ele de ir ao consultório. Então, essa talvez seria a primeira estratégia, pensando em estratégias mesmo. Pensando que a gente pode pensar pra ter segurança pra nossa equipe e oferecer segurança pros outros pacientes, se algum paciente vier infectado, mesmo que assintomático, o nosso consultório. Exato. Eu acho que é importante destacar. Pois não? Então, desculpa te interromper, mas aí, entrando então nessa aí, que agora que os pacientes, como a recomendação é que se fique em casa, prezando pelo isolamento social, então, se o paciente vai sair de casa, a gente, pelo menos, fazer essa entrevista com ele antes, e perguntar, teve sintomas de gripe, teve tosse, febre... Teve sempre... Teve uma outra pergunta importante. Se teve contato com alguém que foi confirmado ou suspeito de COVID-19, essas são as perguntas base. Essas perguntas são as perguntas importantes. Se a pessoa também está naquela faixa maior de 60 anos, tem alguma comoridade, grupo de risco, que eles estão chamando de aberto, fumante e obesidade, que parece que também é uma parte do grupo de risco. Sistêmica, né? Que interfere na resposta imunológica do paciente. Então, essas medidas preventivas, elas tendem a evitar... Não evitar, mas a diminuir o risco de infecção no ambiente odontológico, na ida ou na vinda do consultório. Então, talvez essa primeira seria a primeira sugestão, essa abordagem pré-clínica. No consultório, o que é recomendado hoje é que tenham menos pacientes na sala de espera, então aumentar o tempo entre um paciente e outro, tentar evitar que o paciente esteja acompanhado de alguém, de algum familiar, porque também isso pode ser um fator de aglomeração na sala de espera. Vem como evitar que os pacientes vão ao consultório para algum tipo de tratamento eletivo. Eu sei que a mão está coçando para ir para o consultório, a família dentista, todo mundo é dentista, meus pais, meu irmão, e eu vejo a angústia que eu até estava brincando com eles esses dias, porque será que a gente vai lembrar como que volta para atendimento depois desse tanto tempo sem trabalhar? Sim, a mão coça, a mão do explorador coça. Sim, sim. Então, os grupos de risco realmente devem ser evitados, que são pacientes acima de 60 anos, pacientes que têm alguma doença sistêmica, alguma doença autoimune que possa fazer com que o seu sistema imunológico esteja mais debilitado. Então, por exemplo, diabetes, pacientes hipertensos, pacientes em tratamento de câncer, que faz quimio ou radioterapia, são pacientes que a gente tem que evitar que vão ao consultório para tratamentos eletivos. Mas se o paciente está com um caso de urgência ou um caso de emergência, e quem garante isso, ou quem estabelece esse critério é o profissional de odontologia, então esse paciente precisa ser atendido. E se esse paciente estiver com suspeita? Pois é, se o paciente estiver com suspeita e estiver com urgência, estiver com uma dor de dentro. Então, agora vamos falar um negócio sério. Nesse tempo de pandemia, Luiz, infelizmente, todas as pessoas, elas devem ser consideradas suspeitas. Eu não falo isso para criar alarde, eu não falo isso para criar pânico, eu não falo isso para criar nenhum tipo de mensagem sensacionalista, longe disso. Só que a gente tem uma responsabilidade, por sermos profissionais de saúde, de cuidar de saúde. E quando a gente fala de cuidar de saúde, evitar que eu me contamine e que eu contamine a minha equipe, ou que essa contaminação gerada, que pode gerar no consultório, eu leve para fora do consultório, que é a tal do clássico, do risco de contaminação cruzada, que é o que a gente fala lá nos primórdios de biossegurança. Exatamente. Agora a gente tem que pensar, na verdade, que mesmo os assintomáticos podem contaminar a gente e o consultório, e assim a gente leva isso para casa e contamina nossas famílias, e isso aí vai se espalhando com uma doença que hoje não tem cura e nem tratamento ainda. Então, a questão também até, mas aí o que eu defino, o que é urgência, o que não é? Eu acho o seguinte, aí eu não sei se o professor concorda com a minha opinião, né? Muita gente já está querendo retomar o atendimento e tudo mais, né? A ideia é o seguinte, você é cirurgião dentista, você é um profissional da área da saúde, você tem o bom senso de definir o que você acha que é uma urgência ou não é, pode ser atendido ou não é, o paciente está fora daquele grupo de risco, vai ser tranquilo, você vai fazer esse atendimento e vai dar um espaçamento entre os outros pacientes, porque aquela história de voltar, vamos voltar a atender agora, né? Dez pacientes por dia, quinze, convênio, contração, pegando fogo, ah, tem negócio, não dá, né? Esse tipo de atendimento, vai ter que ser até tudo revisto, né? Então, vamos falar o seguinte, paciente, então, nós decidimos atender o paciente, ele vai até o consultório, ele vai marcar uma consulta, a gente vai pedir para ele não levar acompanhante, de preferência, se não for um menor de idade, né? A gente vai pedir para que ele chegue no horário, não se atrase, né? Para que venha certinho, porque ele vai ser atendido ali naquele ambiente. Um agendamento espaçado, então, procedimento, você marcaria em 30 minutos, você, sei lá, deixar uma hora por atendimento, então, você espaçar o tempo de agenda para que não haja aglomeração na sala de espera. Mas eu também concordo com você que é o profissional de saúde que tem esse bom senso, estabeleceu o que é urgência e emergência. Só que existem alguns tratados até da American Dental Association que disponibiliza, se você quiser, depois eu te mando, talvez você já até tenha esse arquivo, para que o dentista saiba o que é considerado por um órgão de classe importante e reconhecido mundialmente, para que seja uma ferramenta de escolha, talvez, para ajudar na decisão. Legal. Bom, aí decidimos atender esse paciente, ou vamos dizer que a gente vai atender dois, três pacientes, que conseguimos juntar eles todos no mesmo dia, as urgências que surgiram lá do nosso consultório, e aí como é que a gente vai proceder? A ideia é que a gente faça essas marcações espaçadas e o espaço é quanto? Qual que é a recomendação a gente tem? Já li a respeito, o pessoal fala em 20, 30 minutos de diferença entre os pacientes, se não houver o uso de aerosol, né? Luiz, eu sei que o aerosol vai, cada consultório também vai ser de um jeito, se tem janela, não tem, como é que vai limpar? Então, você vê como é difícil a gente recomendar, fazer uma recomendação geral. É difícil, porque cada situação, cada consultório é uma situação única. Só que a gente tem que pensar que, assim, uma coisa para diferenciar, porque é importante que as pessoas confundem, algumas confundem, gotícula de aerossol. Gotícula a gente consegue ver. Aerosol a gente não consegue ver. A gente não consegue ver com os nossos olhos, normalmente. Tem um vídeo correndo na internet, se você, eu também tenho esse, me mandaram no grupo de WhatsApp, eu também posso depois te mandar. Aqui é uma entrevista de uma, de uns japoneses, que eles mostram como que o aerosol é gerado, e eles conseguem filmar por aquelas câmeras superpotentes, ilustrando quanto tempo demora para o aerosol sair do ambiente. É preocupante, sim. Então, é o tempo, eu não vou falar assim, ah, Luiz, 10 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora, 40 minutos. Não tem essa receita de bolo. Mas, assim, o que a gente pode fazer é evitar que gere o ultrassom, ultrassom não, que gere aerossom no consultório, mas alguns procedimentos é inevitável. Você vai fazer um acesso capitário, não tem jeito, você precisa. Sim, exato. É tentar evitar, por exemplo, assim, vamos fazer agora, então, uma raspagem, né, aquele de... Vai manual. A gente sabe que, pelo menos de alguns estudos aí que eu vim lendo em relação a esse assunto, o ultrassom parece que o ultrassom já de bicarbonato são os que mais produzem o aerosol, vamos dizer assim, mais longe, né, e junto com a caneta de alta rotação, né, porque a turbina de alta rotação. E tanto que o pessoal falando aí, a gente até estava conversando com os professores em relação a isso, ah, e cirurgia de implante? Bom, cirurgia de implante é eletivo, né, então se a gente conseguir esperar mais um pouco, mas talvez, vamos dizer, quando voltar, você vai aí, de repente, dar, começa a fazer a irrigação com soro na cirurgia. A gente tem alguns procedimentos nossos, a gente tem um soro, vai ter que dar algum jeito aí.